Nesse momento de emoções Pra longe do meu coração Para o seu permanentemente fechado Isolado, meu tempo Imune Acontece que não precisa Amagem Prefiro ser assim Amando, sofrendo, exigindo A vida de verdade Tem que fugir Fingir Que nada é passado Inevitável Essa amizade foi longe de nós Inevitável Essa amizade foi longe de nós Enquanto o mundo eu preciso Mas eu sou maretor Virada no meu sorriso Na cara de percepção Traxa atenção no que eu tive Esse milagro Com as mentes são Eu me feio amor 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 E eu me feio amor Agora é tarde Soum entregue Meu coração sente repito e sai sua voz Tentei fugir de ti E nada se passava e evitava Essa amizade foi longe de nós Inevitável, essa amizade foi longe de nós Tentei fugir de ti Mas eu não entendi E o resto é o Brasil Na cara de descanso Não me contém Mas eu não entendi Em que as antigas E eu não entendi E o fim E o fim E o fim Se inscreva no canal Se inscreva no canal